Eram muitos, para cima de 40, alunos da EB23 Monsenhor Jerónimo do Amaral de Vila Real, um dos muitos estabelecimentos de ensino do país que anualmente passam pelo Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins. Em primeiro lugar, a apresentação de espaço. O espaço, o sítio arqueológico, a zona de escavações, todo o conjunto de fruto das casas e das escavações e até do núcleo reconstruído, para eles terem uma noção da área dos 15 hectares e o que foi escavado, o que não foi escavado, o que está escavado, é só escavado através da imagem. Atentos às explicações do conservador e diretor do Museu, os jovens tiraram um apontamento sobre a vida dos povoados, atividades da mulher e outras, com destaque para o guerreiro galaico, cuja estátua é a figura central do Museu. Mostraram que era terabélico, que as chefias do povoado eram feitas, também tinham com o conselho de ancianos e tudo, mas tinha a chefia do povoado, era a classe guerreira, que era a mais importante, portanto, na defesa, que não ataque, portanto, terá a classe da elite dentro do povoado. No final da visita guiada, com a duração de cerca de 20 minutos, os jovens estudantes de 10 anos estavam absolutamente rendidos. Já sabia que haviam moedas antigas, muitas, também sabia das casas, das saunas, fiquei a saber sobre o forno de cerâmica. E ouvi-te aí a tirar apontamentos das mais diversas formas. Quase escreveste um livro. É por gosto, é. Gosto de escrever. Gostaste da visita? Gostei. Foi muito fixe. A opinião é generalizada entre os visitantes, que se confessaram preparados para o trabalho a realizar no âmbito da disciplina de história. Eu gostei muito do facto de conseguirem preservar até este momento tantas peças, tantas coisas que anteriormente pertenciam a outras pessoas. Já conhecia púlcaros, botes, moedas antigas, essas coisas. Não pensei que fosse assim construído, as paredes e tudo, se tem pedras, como se fossem casas antigas. Pensei que fosse um museu, assim, uma casa moderna. Gostei como eles preservaram estes objetos todos e a parte que eu mais gostei foi a cozinha, antigamente. O programa inclui ainda uma visita à Citânia de Sanfins, trabalho realizado por um técnico a partir do Centro Interpretativo. Mostra as escavações, todo o plano de escavações que é feito e todos os pontos principais de visita à Citânia, que é a casa, que é a zona do balnear, a zona de banhos, todos os caminhos, tudo aquilo que eles faziam, a vida cotidiana que eles faziam dentro do próprio povoado. Depois o Centro Interpretativo participa à visita no local, então eles vêm em área, vão para casa já com um espaço na cabeça e todo o conjunto que viram no museu, que foram peças retiradas das escavações lá em cima da Citânia. Em fase de estudo, encontra-se um projeto educativo que passa pela criação de atividades complementares, antecipando um pouco daquilo que os visitantes irão ver. O Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins, instalado na sua proximidade no edifício Barroco, conhecido por Casa da Igreja, é visitado manualmente por 7 a 8 mil estudantes entre o final de outubro e o início de dezembro e numa segunda fase de março a abril.